O governo tem estado a criar todas as condições, lá está, para que a injustiça se mantenha e se aprofunda, que é uns poucos a concentrar em riqueza. Temos agora os resultados para meio trimestre deste ano, aí estão novos, mais milhões e milhões e milhões para a banca, mais milhões e milhões para a grande distribuição, lucros, meio trimestre, e o povo a ser apartado, ser apartado nos salários, ser apartado nas pensões, agora isto não pode ser, não pode continuar assim. Relativamente ao Ministro das Infraestruturas, João Galamba, qual é a sua posição, quanto é o que está acontecendo? Tem condições ou não para continuar, João Galamba? Olha, eu acho que o maior problema que enfrentamos é isto que as pessoas estão aqui a reivindicar, que é a exigência de mais salários, melhores condições de vida. Na atualidade também, não é, está em cima da mesa. Não, mas é assim que é o problema, o problema não é o problema de nomes, é isto ou aquilo. O problema são as políticas, e é isso que é preciso mudar, e rapidamente, diria assim. E acho que há aqui uma demonstração enormíssima de força, de determinação, e também é por esta gente que esta força também vai mudar naturalmente o rumo político do país. E direto para a RP3, vemos aqui milhares de pessoas de todas as idades, crianças, jovens, o que é que isto poderá querer dizer neste dia? Olha, quer dizer que Maio está vivo, Maio tem força, e que é justa a reivindicação destas pessoas, independentemente das idades. Nós estamos aqui a exigir mais salários, estamos aqui a exigir melhores condições de vida, mas também estamos aqui a exigir melhores pensões, o aumento geral das pensões, até com efeitos imediatos retroativos a janeiro, naturalmente, e por isso é que tem esta dimensão toda. É a dimensão, a quantidade, o número, a diversidade das idades e a forma como a gente está, determinada e confiante, que é independentemente dessa não vontade da alteração da política, o que se está a demonstrar todos os dias é que é com a luta destes trabalhadores nas empresas, nos setores, que estão a conseguir consagrar aumento de salários e de direitos. E, portanto, é uma luta que vale a pena. E dar-se insuficientes? Claro, sempre insuficientes de fato, mas é assim, é insuficientes, mas estamos muito para lá daquilo que o Governo e que o patronato queria dar. E, portanto, isso é uma coisa que é preciso também valorizar muito e também nos dá uma certa, dá-nos muita confiança e determinação de que esta força que está aqui na rua hoje é uma força que vai continuar a exigir e reivindicar. Só mesmo para concluir, em relação a esta posição de António Costa, ainda quase em cá, em relação ao caso de João Galamba, está em silêncio António Costa até agora e temos aquela posição de Marcelo Rebelo de Sousa. Que comentário lhe merece, no tema de atualidade? Olha, faço um comentário assim a António Costa, não digo nada. Está em silêncio? Está em silêncio, portanto, é uma... Devia dizer qualquer coisa António Costa? E nós, no sábado, também fazíamos referência a isso. Diga mais, se mais cedo ou mais tarde vai ter que dizer alguma coisa. Mas acho que, perante o que está aqui a ver, perante esta determinação, perante estas justas reivindicações, o que era preciso é que o Sr. Primeiro-Ministro falasse das soluções para o país e não propriamente perder tempo com coisas laterais, que são importantes, mas são laterais, na vida dessas pessoas.